Pessoal, a gente tá aqui com o Lucas. Ele vai contar um pouquinho pra gente, vai falar um pouquinho pra gente sobre essa expansão que a Twitch tá fazendo em relação a... não só mais em relação aos gamers, né, específico, mas também um pouco como um todo os criadores de arte, né, então ilustradores, desenhistas e tudo mais. É, eu acredito que o... como tudo na nossa plataforma, a gente vai baseado muito no feedback da nossa comunidade. É, todos os gamers que a gente tinha sempre gostavam muito de coisas criativas, música, pintura, desenho. Então, em 2015, a gente lançou o Twitch Creative, é, com o pessoal, com os episódios de Bob Ross, inclusive. E esse ano a gente também abriu uma categoria pro IRL, que é o In Real Life, que é o Blogging. Então, basicamente, tudo que é de interesse da nossa comunidade, a gente tá permitindo e trazendo pra nossa plataforma. ter algum plano pra médio e longo prazo, englobar algum outro segmento? Então, eu não posso dar muito spoiler, mas a gente tem vários planos, a gente sempre tá recebendo feedback da nossa comunidade, e baseado nos interesses deles, o que não faz sentido é a gente vai tentar fazer sim, trazer pra Twitch. E a feira, como é que tá sendo? Questão de recepção, tem bastante streaming aqui no stand e tudo mais? Tá fantástico, essa, de longe, foi a melhor BGS de todas. Acho que tanto pessoalmente como profissionalmente é a que eu mais gostei. Tá sensacional. Tchau. 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 Tchau.